Acompanhar a Chapecoense no campeonato é uma tarefa simples. Os radialistas, por exemplo, sofrem, pois são os profissionais da mídia que mais viajam pelo estado. Os jogos, infelizmente, os da Chapecoense, por exemplo, nesse turno, são todos às quartas-feiras. Então, toda vez você vai ter que viajar neste turno. A viagem mais curta é para Ibirama. Mesmo assim, são mais de 400 quilômetros só de ida. O problema é dali pra frente. Sérgio Badá que o diga. A BR-470 estava simplesmente parada e de Indaial até aqui em Brusque, levamos duas horas e meia. Chegamos aqui em Brusque para transmitir o jogo no estádio, oito e dez. Mas são ossos do ofício, porque guerreiro mesmo é o torcedor da Chapecoense que veio de Chapecó e está aqui no estádio Augusto Balber. E fica a pergunta, será que o pessoal trabalha amanhã? Se chegar de madrugada, às sete horas tem que estar no serviço. Nós somos guerreiros do Verdão. Nós somos Chapecoense, ó, no coração. No jogo, o Brusque mostrou a sua habitual força dentro do Augusto Balber. Acertou a trave com o Roger. Pediu o pênalti nesse lance não marcado por Ronan Marques da Rosa. Mas que foi compensado em seguida nessa arrancada de Jonathan. Que o estreante Cris, em Joinville, desperdiçou. E empolgou a torcida, que até compareceu em bom número ao estádio, apesar do mau tempo. A Chapecoense, que ainda no primeiro tempo deixou claro que só iria partir na boa, suportou a Blitz com competência. Aos poucos foi se soltando e matou o jogo num contra-ataque eficiente, concluído com precisão no chute cruzado de Thiago Cavalcante, que saiu do banco para garantir a vitória por 1 a 0. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que entrar e fazer o melhor. E graças a Deus eu fui feliz numa bola enfiada pelo Leomar. Eu tive a tranquilidade de tirar o zagueiro e bater cruzado numa felicidade muito... A passagem do Verdão, três pontos preciosos, a liderança isolada e os primeiros mil quilômetros de estrada. O bom disso tudo é que o esforço compensa e vale a pena correr atrás do atual campeão catarinense. Amém.